Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Batatolândia. Eu sou o Rafael Moré e hoje é o nosso episódio número 4, onde eu trago para você as principais estratégias para você também faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. Então seja bem-vindo ao nosso episódio número 4 e o tema de hoje do nosso encontro vai ser os 6 passos para você lucrar com batata chips, mesmo sem saber cozinhar. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, se eu estivesse no seu lugar eu ia falar assim, que loucura é essa? Então eu não vou nem fazer batata chips, eu vou ter que comprar de alguém essa batata para poder fazer batata chips. Talvez seja isso que você tenha passado na sua cabeça, mas eu vou te mostrar aqui o caminho que você pode seguir para fazer a sua batata chips maravilhosa, lucrativa, precisa ser lucrativa, colocar o seu projeto no mercado. Literalmente isso, sem você ter que depender de outras pessoas para te fornecerem. Mesmo sendo essa uma possibilidade que a gente tem no mercado hoje. Agora, antes da gente falar sobre como é possível você também lucrar com batata chips, mesmo sem saber cozinhar, eu quero deixar claro aqui o seguinte, o que é batata chips lucrativo? O que é um chips de fato lucrativo? O que realmente é um chips que dá lucro? O que que traz dinheiro realmente para o seu bolso? Eu preciso deixar extremamente claro para você, porque existe um equívoco muito grande no mercado que as pessoas pensam o seguinte, poxa, na hora que eu souber fazer uma batata chips sequinha, crocante e com validade longa, vou colocar no pacotinho e aí é só vender e o resto é lucro no meu bolso, o dinheirinho vai cair na minha conta e eu estou com a minha vida resolvida. As pessoas acreditam muito que seja dessa forma, que esse é o caminho correto para poder ter lucro com batata chips. E essa confusão é o que tem feito muita gente parar o projeto no meio do caminho, que tem feito muitos batateiros com grande potencial de ter um negócio de verdade maravilhoso ali, que mantém a vida dele, que ele possa viver desse projeto, faz com que esses batateiros acabem tendo que abrir mão do projeto por conta de ter apenas uma receita gostosa. Ter um chips gostoso hoje é a primeira coisa que as pessoas acham que vai trazer dinheiro. De fato, isso ajuda sim, talvez 50% do projeto seja na dependência da qualidade do produto que você oferece no mercado. No caso da batata chips, uma batata sequinha, crocante e que possa ficar empacotada por alguns dias dentro do saquinho. Beleza? Esse é o primeiro pensamento. Mas, quando a gente está falando de dinheiro, literalmente, de um projeto que você vai precisar da oportunidade de transformar essa ideia em um negócio para você, o jogo é um pouco diferente. Então, o caminho de você estar aqui hoje vai te levar a esse próximo nível do seu projeto, literalmente. Por quê? Porque o que eu vou te mostrar aqui vai mudar a rota das suas decisões. Tanto para você que está começando do absoluto zero, um negócio de batata chips e quer fazer lucro com batata chips. E para você que já está em atividade no mercado, vou te mostrar exatamente quais são os seis passos para você poder trabalhar com a sua batata chips e ter lucro verdadeiramente para você lucrar com batata chips. E caso você já tenha começado do seu projeto e falar, ah, Rafael, eu já tenho lucro. Não, eu acredito, eu não tenho qualquer sombra de dúvida que você já tem lucro. Mas, é bem provável que no final de cada mês você não saiba onde esse lucro foi parar. E eu quero te mostrar onde está exatamente o motivo que tem impedido você de conseguir o seu produto realmente lucrativo. lucrativo, tá? Agora vamos responder a primeira pergunta que é a mais importante aqui. Realmente é possível montar um negócio, faturar mais de seis mil reais todos os meses, sem entender nada de culinária, sem saber fazer uma batata chips, sem saber nem esquentar uma água no fogão? Realmente isso é possível? E eu vou te provar aqui hoje que isso é totalmente possível. Tá bom? Agora, pra gente chegar a falar nisso, eu quero trazer, desmistificar essa confusão que tem na cabeça das pessoas. A primeira, que apenas ter uma batata chips e aquilo crocante não vai te dar lucro. Isso não vai resolver o seu problema. Por isso que se observa aqui no meu canal, a gente não fica massificando só a condição de receita, trazendo aquele quadro Ana Maria Braga, que apenas traz receitinha legal, batatinha gostosa, faz esses chips assim, faz um temperinho daquele jeito. Isso não te faz manter o seu projeto no mercado, tá? Por quê? Porque esse projeto precisa de um processamento com começo, meio e fim de processo para ter lucro no mercado. Agora, como é que é uma batata chips lucrativa verdadeiramente? Ó, batata chips lucrativa é uma batata que você consegue fazer esse produto para comercializar no mercado em grande capacidade, tá? Produzir em grande capacidade, que ele fique também sequinho, crocante, tenha uma longa validade e que ele dê lucro suficiente para ser denominado um negócio. Beleza? Mesmo que você faça, ah, eu gostaria de ter as batatas simplesmente para ser o meu, para ser apenas o meu projeto de renda extra, tá? Eu só queria fazer uma renda, eu só queria ter um salário ali, porque eu tenho outras coisas, eu tenho dinheiro de outras formas. Isso não caracterizaria uma oportunidade para mim? E quero dizer que sim, tá? Mas, mesmo que você decida hoje ter apenas uma renda extra com as batatas, ela precisa ter um potencial para se transformar no negócio. Um potencial para se transformar no negócio. Por quê? Porque depois que esse projeto começa a rodar, ele vai te permitir ter lucros crescentes, né? E depois desse lucro crescente, ele vai naturalmente se caracterizar como um empreendimento. E esse empreendimento, caso passe do seu interesse, você fala assim, ah, não é esse projeto que eu quero, eu quero investir com outra coisa, ou usar as batatas para financiar um outro projeto que você tem, você, ao final, pode vender essa fábrica por, acho que, talvez, 10, 20 vezes o valor do investimento que você fez no início. E aí você vai pensar agora, poxa, mas como é que eu faria uma coisa como essa, se eu não sei nem cozinhar, né? Eu não sou bom de cozinhar, que é o nosso tema principal aqui. As pessoas acham que a diferença de ter uma batata lucrativa é o formato de ser sequinho e crocante. Vou repetir, não é isso que vai trazer o dinheiro para o seu projeto. Uma batata chips lucrativa, para quem não entende nada de cozinha, que não sabe cozinhar, que não é chefe de cozinha, ela precisa ser uma batata chips que é padronizada. Hoje, no mercado, existem vários tipos de receitas de batata chips. Se você for no YouTube agora, você vai encontrar dezenas, talvez centenas de receitas que as pessoas usam para fazer batata chips. Acredito que todas funcionam para fazer uma batata chips, mas caracterizar essa, uma oportunidade de negócio e que traga mais de 6 mil reais para o seu bolso todos os meses, pode ser algo bem diferente do que vai acontecer na realidade. Por quê? Existe hoje nas mídias sociais várias receitas, por exemplo, a receita da vovó, a receita secreta. Você viu que nas últimas aulas, acho que foi no episódio número 2, nós falamos bastante da tal receita da vovó, a receita secreta, que de fato não existe, não existe uma receita secreta para trabalhar com batata chips. É importante você desmistificar isso, que às vezes isso está impedindo você de construir um projeto realmente lucrativo, trabalhar com produto lucrativo, começar o seu negócio de fato, porque está buscando uma receita milagrosa, mágica. E eu quero que você coloque o seu projeto em ação, mas entendendo o seguinte, que existem quatro tipos de receitas hoje no mercado. A primeira é a receita da vovó, que é aquela pessoa que já descobriu uma receita, ou que ele até faz uma batatinha chips bem gostosa, ele já é chefe de cozinha, ele é formado em culinária, ele sabe fazer um produto bem maravilhoso, extremamente gostoso. Só que só ficar gostoso, ele não vai se transformar em lucro sozinho, por conta própria. Ou às vezes, para transformar realmente essa batata chips, que é muito gostosa, em lucro, vai precisar colocar um preço muito exorbitante. E aí, quando a gente faz um comparativo das grandes marcas hoje no mercado, a Leys, a Elma Chips, uma grande marca que tem na sua região, você vai observar que a batata chips dele também é muito gostosa, mas a empresa continua crescendo todo dia mais. Por quê? Porque essas empresas não dependem de uma única receita da vovó. Tem a receitinha gostosa da batata famosa, batatinha deliciosa, perfeitinha, sequinha e crocante. Nenhuma grande fábrica, nenhum negócio que depende apenas de uma receita gostosa se permanece no mercado. Segundo tipo de receita é a receita dos grandes gurus da internet. Acabo que eu... Acabo me encaixando no meio desse negócio também. Não gosto disso, tanto que se vocês observarem no meu canal, tem pouquíssimos vídeos, aulas, mostrando o processo de preparo ali. Por quê? O projeto, ele não traz dinheiro para o seu bolso apenas por você fazer um produto gostoso. Isso quer dizer, Rafael, que eu não ter um chips gostoso... Que eu não ter um chips gostoso é o que vai me trazer dinheiro? Não, não é isso. O seu produto tem que ser bom. Mas olha só. Não basta você ter um chip sequinho, crocante e gostoso, se ele não é lucrativo. Você vai produzir um produto maravilhoso, todo mundo vai gostar, vai te elogiar. Mas vai te elogiar por 30 dias. Depois de 30 dias, você vai colocar tudo na pontinha do lápis ali, o que aconteceu literalmente, e você vai observar que isso só te deu prejuízo. Então é importante tomar cuidado com a receita da vovó. A receita dos grandes gurus que tem no mercado. Por quê? Você chega lá no YouTube, por exemplo, ou aqui no YouTube, na verdade, é nas mídias sociais em geral. Você vai observar que lá o que eles falam é o seguinte. Pega a batata, você que decide se você tira a casca ou não, fatia bem fininho, joga dentro da gordura, numa temperatura bem alta, e frita, e tá pronta essa batata. Gente, será mesmo que realmente funciona dessa forma? Você que não entende nada de cozinha, né? Você que já testou esse projeto aí, se realmente funcionou essa receitinha dos grandes gurus de você fritar? Tem aquelas máquinas no mercado também, né? Que ela já vem acoplada com o fatiador em cima da gordura, que na hora que você coloca a batata ali, liga o botão, ela vai fatiando, as batatas já vão caindo dentro da gordura. Será que isso realmente funciona só fatiar e cair numa gordura quente? Será que isso realmente mantém esse negócio? Então, você pode olhar hoje no mercado, esse tipo de máquina, por exemplo, pra você ter uma clareza se isso dá certo ou não. Olha na OLX da sua cidade, esse modelo de máquina que já corta e cai a batata dentro da gordura de uma única vez. Você vai observar que provavelmente na sua cidade tem uma quantidade enorme de máquinas como essa, ali sendo vendidas de forma bem baratinha. Às vezes você chega lá no um dos fabricantes, aí tá lá a máquina que custa 6, 7 mil reais, aí tá a mesma máquina lá na OLX sendo vendida 1,500, 2 mil reais, porque o dono tá desesperado pra passar aquele tempo pra frente. Por quê? Porque ele não conseguiu ter lucro com o projeto. Por quê? Achou que era só ter uma receita de uma gordura quente, ou com a batata fininha, e pronto, o negócio tava resolvido. Então, entenda uma coisa, isso não funciona. Isso não funciona. Terceiro tipo de receita que se encontra no mercado é a receita profissional. O que é essa receita profissional? É aquela batata que ela é apenas um acompanhamento para outros pratos. Certo? Você vai chegar em hamburguerias, hoje tá muito na moda o modelo de hamburguerias, hambúrgueres gourmet, e eles vão acompanhados de outros produtos, né? A batata acompanha tudo que tem. Batata acompanha pizza, almoço, lanche, sanduíche, hambúrguer, tudo que você imaginar tem batata. Todos os alimentos que você encontrar hoje no mercado. Pode olhar. Todos os alimentos, todos os negócios que mexem com a alimentação na sua cidade, todos. Sem exceção. Todos. Tem batata lá dentro. Nos supermercados tem batata. Também lá vendendo. Nas distribuidoras tem batata. Todo mundo trabalha com batata. Todo mundo que ganha dinheiro no segmento de alimentação, na distribuição de algum tipo de alimento, trabalha com batata. Tá? Menos você até agora, né? Tá? Menos você até agora, porque é o único que não trabalha. E essas batatas, quando elas vão como acompanhamento de outros pratos, que são as batatas, as tais batatas profissionais, a galera não tá muito preocupada se ela tá gerando lucro, ou se ela tá dando prejuízo, ou se tá ficando zero a zero. Por quê? O foco desse dono de negócio não é na produção de batata. Ele tá mais interessado em ter um acompanhamento bacana pro produto dele. Agora, por que não transformar esse produto em algo de qualidade? Só que, na cabeça, mesmo dos grandes culinaristas, mesmo dos grandes chefes de cozinha, mesmo dos formados em gastronomia, eles acreditam ainda, não tem no século XXI, que batata é apenas você cortar em fatias pequenas, filhinhas, e jogar na gordura, e isso tá tudo resolvido. E não é bem assim que a coisa funciona, é por aí que a banda toca, tá? Quarto tipo de receita no mercado, que é essa receita, pra você que não sabe cozinhar, pra você que quer começar a faturar mais de seis mil reais todos os meses com batata chips, precisa conhecer. Essa é a receita que eu vou falar agora, que vai transformar essa oportunidade da batata chips em um negócio de verdade pra você. É o que eu vou te falar aqui agora, que vai transformar essa oportunidade de você fazer renda extra, de você complementar a sua renda, de você conseguir garantir um salário pra você, pra você realizar os seus sonhos, ser dono do seu próprio negócio, a oportunidade de você ter mais qualidade de vida pra você e pra sua família. É o que eu vou te falar aqui agora, que mesmo que você não entenda nada de culinária, você tenha absolutamente zero por cento de entendimento sobre culinária, vai resolver a sua vida, tá? Por quê? 84% dos meus alunos, quando entram aqui no curso, comigo, 84% de todos os meus alunos, eu tô falando isso porque eu calculei, antes de fazer essa aula aqui, eu calculei isso, 84% de todos os meus alunos, quando entram no meu treinamento, eles não entendem nada de culinária, não sabem nada. Só que o mais legal de tudo isso, e esse é um dos motivos que eu tô aqui nessa aula com você, é o seguinte, é que esses alunos que entram no meu treinamento, sem entender nada de batata, são eles hoje que conseguem 42,5% mais resultados do que aquelas pessoas que já começam a entender no curso da culinária. Olha que coisa contra-intuitiva. 42% de todos os meus alunos que estão aqui têm mais resultado quando entram nesse treinamento sem entender nada. Olha que coisa pirada. E aí vai vir aquela dúvida, mas por quê? Se o cara não sabe nada, como é que ele vai ter mais resultado com aquele que já sabe. O que ele vai ter mais resultado daquele que já sabe cozinhar, que já entende cozinha, que já sabe como é que a coisa funciona. Por quê? A pessoa quando já conhece o trabalho, já sabe as mães da cozinha, já tem um bom domínio na cozinha, ele acaba fazendo muita gambiarra natural. Ele trabalha muito de forma intuitiva, o que dá na telha dele de fazer pela forma que ele aprendeu, pelo que ele acha que funciona, pelo que já deu certo com outros processos de preparo. E isso acaba fazendo com que a receita dele não possa ser escalada, o custo dessa produção fique muito alto e ele não se caracteriza com o produto que tem no mercado. Por exemplo, o cara entende muito bem de cozinha, aí ele já trabalhou no restaurante, ou tem um restaurante, ou já mexeu na área culinária, e na hora que ele fazia os pratos, ele colocava batata chips no modelo chamado de batata chips artesanal, ou gourmet, que era o quê? Pega a batata, não descasca, fatia, joga na gordura quente até ela ficar bem marronzinha, e tira e coloca no prato, acompanhada de várias outras coisas gostosas também. Gente, sinceramente, batata fica gostosa de qualquer jeito, né? Mas, ele não tem um padrão de receita que transforme isso em lucro. E aí ele pega aquele mesmo produto, e, do jeito da receita que der na cabeça dele, que às vezes ele aprendeu com a vovó, ou na experiência da velocidade da cozinha, e colocou naquele prato. Esse profissional, ele não tem um cálculo da capacidade de produção, do que realmente dá lucro. E, ó, uma coisa, por exemplo, para você saber desde já, batata chips não se ganha dinheiro com gramatura. Você sabia disso? Ué, Rafael, mas você compra ali o pacotinho, vem no 30 gramas, 50 gramas, 80 gramas, sei lá. Não é isso que dá dinheiro? O que eu vendo é por grama. Sim, você vende por grama. Mas, no quesito de produção de batata chips artesanal, não se ganha dinheiro por grama. Se ganha dinheiro com batata chips, para você alcançar os 6 mil reais de faturamento, ou mais do que isso, se faz dinheiro com a venda de volume. Então, toda receita comercial precisa ser produzida, precisa ser executada, na formatação da venda de volume. Ok? Entender isso vai mudar o jogo de tudo que você pode colocar no seu projeto a partir de agora. Então, olha só, batata chips ganha dinheiro, você tem lucro com batata chips quando você vende volume. Não pode ser vende gramatura. E para você ter volume no seu produto, você não pode trabalhar ali, então, com a receita da vovó, você não pode se limitar só com as receitas dos grandes gurus que existem no mercado, nem tão pouco aquelas receitas profissionais que todo mundo está acostumado a fazer. aquecer a gordura lá a 180 graus, fatias bem fininhas, joga, vira de um lado, vira para o outro e pode tirar. Não é isso que funciona. Se uma grande fábrica, ou se é uma chips, decidir fazer, se é uma chips, decidir fazer isso, você acha que ela vai ter resultado com o produto? Hoje, para você chegar lá no mercado, encontrar um pacotinho de batata, batata chips sequinha, crocante, perfeita, empacotada, tem mais de 6 meses que está no pacotinho ali. Você acha que vai realmente funcionar? Não vai. Então, a receita que você precisa hoje para você paturar mais de 6 mil reais com o seu projeto de batata chips é a receita de produção comercial, que aqui é o grande segredo para que você tenha lucro. Por quê? Existe a receita da batata chips gostosa e existe a receita da batata chips comercial. Agora, qual que é a diferença de uma para a outra? Batata chips gostosa e batata chips comercial são padronizações diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tentando trazer algo de uma forma bem fácil de você compreender, que eu quero que seja tudo muito fácil daqui para frente. Tudo fica muito fácil de você conseguir tomar decisões rápidas, decisões com facilidade. Está ficando fácil, meu Jesus? Está entendendo com facilidade? Eu estou dizendo. Galera, vocês estão entendendo com facilidade o que eu estou falando? Participe nos comentários aqui comigo. Está fácil o que eu estou falando? Você está conseguindo compreender perfeitamente o que eu estou dizendo? A diferença de uma batata para a outra? Não basta ter uma batata chips sequinha e crocante, gostosa, se ela não é lucrativa. Não basta ter um chips gostoso se ele não é lucrativo. Ok? Como também não basta ter um chips lucrativo que não é gostoso. Um vai invalidar o outro na mesma hora. Na mesma hora. Beleza? Está clara essa primeira parte? Qual que é a segunda parte? É a venda de volume. E para você ter uma venda de volume que seja realmente relevante para você, ela precisa ser de um produto que tenha padronização comercial. E aqui entra você saber que você consegue trabalhar com a batata chips mesmo sem saber cozinhar, porque é o seguinte, uma batata chips comum, bem gostosa, a pessoa vai colocar as manhas dela ali, vai trabalhar com um tipo de óleo específico, ele vai misturar a banha de porco com um 100 ml de gordura bovina, ele vai pegar a gordura do bacon, misturar, aí ele vai pegar a batata, fatiar, colocar na geladeira por 30 minutos, depois ele vai tirar e dar uma pré-assada no airfryer, depois ele vai pegar aquela batata e vai fritar na temperatura X, não sei o que, aí ele coloca um monte de processo. No final ele vai fazer um tempero que é um bacon que ele esmagou assim e misturou com não sei o que lá e fez não sei o que lá. Essa receita são dos chefes que estão tentando ganhar dinheiro no mercado e não estão ganhando dinheiro. Pode observar, se olhar nos comentários que tem aqui nas minhas mídias sociais, passa a fazer isso, passa a ler os comentários que tem aqui nas minhas mídias sociais, passa a ler. Você vai ver gente todo dia falando, olha, estou produzindo, mas não estou conseguindo ver o lucro, não sei onde o dinheiro tem que parar. Não sei como é que eu faço para melhorar, para resolver isso aí, por isso que a gente está aqui. E aí, quando a pessoa faz esse, todo esse, esse salavão para poder ter um produto no mercado, ele não sabe onde tem dinheiro e onde não tem. Por quê? Quem está começando hoje e não entende nada da culinária, precisa ter uma receita comercial, ou seja, trabalhar com a receita comercial. Existe a receita da vovó, a culinária da vovó, a culinária do dia a dia e existe a culinária comercial. O que dá dinheiro no mercado, em qualquer mercado, no segmento de alimentação, preste atenção, qualquer mercado que venda alimentos hoje só trabalha com um modelo de culinária, um para todo mundo, é universal isso aqui, é o modelo da culinária comercial. É a culinária comercial quem vai trazer dinheiro para o seu bolso. Você não precisa saber cozinhar para você trabalhar com a culinária comercial. Por quê? Toda culinária comercial, ela é uma culinária que é uma receita executada em passo a passo, com processos padronizados, com começo, meio e fim e validação de qualidade no final. Sei que ficou parecendo uma coisa muito técnica, mas é o seguinte, toda receita comercial, que é o que você precisa a partir de hoje, dentro do meu treinamento, eu só trabalho com todas as produções, todas produções comerciais, de culinária comercial. Por quê? Porque lá está tudo padronizado. Olha só, quando você for daqui para frente, eu já vou entrar nos seis simples passos para você produzir uma receita de batata chips comercial, é o seguinte, padronização, padronização. Primeiro, saber que existe uma receita comercial, tá? Então, sendo uma receita de culinária comercial, você não precisa ser o chefe de cozinha, você não precisa entender nada. Por quê? O primeiro passo, tá? Vamos lá já começar nos seis simples passos. Vamos lá. Os seis simples passos. O primeiro passo, ter uma receita de produção comercial. Receita comercial. Ponto. Entenda isso aqui. O que é receita comercial? Se você for hoje em qualquer supermercado, você vai observar que existe um padrão de produto. Qualquer supermercado, mercearia, tacadista que trabalha com a batata chips, tem o mesmo padrão de produto. Todo mundo tem o mesmo padrão. ou a batata chips é lisa ou essa batata chips ela é ondulada com aquele ranho nela. Pronto. Padronizado no mercado. A batata chips normalmente tem uma mesma medida de cinco centímetros cada chips. Normalmente a média prevista é sempre essa. Segundo, os pacotinhos são sempre na mesma formatação. A batata chips ela vem sempre na mesma coloração. Ok? Então, uma receita padronizada, uma receita de padrão comercial é o que todo mundo usa para fazer dinheiro. Tá bom? Simplesmente isso. Então, primeira parte, descobrir uma receita de culinária comercial. Esquece esse negócio de uma receita secreta, a receita milagrosa que tem uma mágica para fazer a batata que... Voltou? Que tem uma mágica para poder fazer essa batata, que tem um produto secreto que o Rafael usa para colocar nas batatas dele que tem que fazer uma batata específica só aquela batata que dá certo. Gente, isso é tudo mentido. Isso é tudo ilusão da cabeça dos outros. Por quê? Porque não definiram uma padronização do preparo. Ou seja, uma receita, né? A pessoa quando está começando não tem uma receita ali que é uma receita comercial. Então, o primeiro passo para você encontrar uma receita comercial com a validade do produto que você precisa para o seu mercado. Ter uma receita comercial é uma coisa, agora com validade para o seu mercado é outra. Por que uma receita comercial tem variação? Nos conservantes, processo de conservação. Existem três formatos de conservação de batata chips no mercado na receita comercial. Primeiro, produção artesanal, que é uma batata chips que você vai ficar sequinha e crocante empacotada com validade de até 120 dias. Bom, segunda receita comercial, que você faz uma batata chip sequinha e crocante com validade de seis meses. Terceira e última, que é a mais utilizada hoje no mercado, a mesma batata, só que com validade para um ano. E o que que muda de uma produção dessa para outra? É o tipo de ingrediente que usa. Um vai trabalhar com pirofosfato de sódio, outro vai trabalhar com metabosulfeto, outro vai trabalhar com álcool de cereal para transformar aquela receita naquilo que faz sentido para o mercado dela. Por exemplo, a Elma Chips hoje não trabalha com nenhum desses três tipos de conservantes que eu falei para você agora. Eles trabalham com um conservante que é a gás, é colocado um gás dentro do saquinho de batata para que sustente a conservação, nitrogênio ali que é utilizado. Ponto. Para quê? Para que mantenha a conservação para o tipo de mercado que eles estão atuando. Então, quando você escolher uma produção para você buscar uma receita comercial, essa receita ela tem que estar locada no formato que você quer apresentar para o seu mercado. O que que funciona hoje no seu mercado? O que que hoje funciona no seu mercado? É uma batata chips com validade de um ano? Seis meses? Quatro meses? Qual é? O que eu trago para os meus alunos é sempre uma receita de 120 dias. Por quê? Quando a gente trabalha com uma receita de 120 dias é uma receita comercial artesanal. Porque essa batata já tem o tempo suficiente para ser comercializada. Raramente, é muito raro, muito, 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 muito raro. A cada 300 clientes, um vai ter esse problema de a batata ficar mais do que 120 dias na prateleira. A cada 300 clientes, um talvez tenha. E aí, o que que você faz com aquele cliente? Corta ele, não atende mais ele não. E acabou a conversa. Tá? Então, essa variação que você precisa ter é encontrar uma receita comercial que tem a validade ideal para o seu mercado. O seu mercado quem vai decidir o que que faz mais sentido. Beleza? Por quê? Quando a gente toma essa decisão de trabalhar com aquilo que atende o meu mercado, eu vou saber exatamente qual que é a margem de lucro que isso vai sobrar para mim. Onde que tem o lucro daquilo ali? Se em 4 em 4 meses é o que eu vou ter um projeto rodando? Se não, se são 6 meses? Quais são os formatos? Qual o tipo de equipamento? Beleza? Passo número 2 para você produzir a batata chips mesmo sem ter uma... sem entender nada de culinário. Passo 2. É padronizar daqui para frente todo o seu processo de preparo. E a padronização de todo o seu processo de preparo é o seguinte. Você fala, ah, eu não sei esquentar uma água no fogão. Não sei fazer nem miojo. E tá tudo bem. Por quê? Toda receita de culinária comercial ela vai te entregar o seguinte passo a passo. Uma padronização do processo de preparo do começo ao fim desde a hora de receber a matéria-prima até a hora de entregar o produto lá para o seu cliente. Que é o seguinte. A padronização vai ser quantos quilos de batata você tem que comprar? Quantos quilos ou litros de óleo você tem que comprar? Quantos quilos de tempero? Beleza? A segunda parte da padronização. Processo de beneficiamento de processo de preparo que é eu tenho que fatiar essa batata quantos quilos por hora? Porque se não vem um erro aqui eu começo a perder dinheiro é o seguinte. O cara vai lá ele só consegue fazer 5 quilos de batata por hora aí ele vai e fatia 10 quilos de uma vez. Aí a batata fica lá na água senão ela escurece. E nesse período que ela fica na água esses 10 quilos 5 quilos a mais que ele precisaria para uma hora a batata fica 2 horas na água ali esperando. O que aconteceu? Ela não escureceu mas ela encharcou totalmente de gordura. Qual é a consequência disso lá no final? A batata vai ficar encharcada de gordura vai encharcar vai chupar mais gordura porque ela hidratou demais. Segundo o seu tempo de fritura demora muito mais se você fritar sua batata em 4 minutos você vai levar 7 ou 8 quase que o duro do tempo. Terceiro a validade da sua batata passa a ser menor ela tende a diminuir drasticamente por volta de 70% do tempo dela. Olha o tanto problema que você arrumou para você batata vai ficar encharcada de gordura se encharcou de gordura chupou a gordura ela está levando gordura embora é seu lucro certo? Só que você não tem uma padronização comercial de uma receita comercial para trabalhar. Então padronize a sua produção quantidade de batata que você fatia por hora na hora de fazer o descascamento como é que é o descascamento dessa batata? Quantos quilos se descasca de batata por vez? Depois fatiamento qual que é a espessura exata da receita que eu vou trabalhar? Cada tipo de batata ela tem uma espessura certinha para que ela fique sequinha crocante perfeita e não te dê prejuízo para que ela não encharque de gordura para que ela não muxe depois na hora de fazer a fritura qual a quantidade de batata que eu tenho que colocar dentro desse fritador por vez? Quanto tempo é para eu fritar essa batata? São quantos minutos de fato de fritura? Depois que essa batata sai o que eu tenho que fazer exatamente com ela? Literalmente quantos gramas de tempero eu utilizo para cada um quilo? Depois de temperar essa batata que já saiu ali qual que foi o meu rendimento até o final? Então olha só a partir de agora mesmo que você não entenda nada de culinária você simplesmente precisa padronizar a receita do seu processo de preparo só padronizar e mais nada tem que fazer mais nada tem que fazer aula de culinária não precisa nada disso nada disso como eu disse para vocês agora a maioria dos alunos 84% dos meus alunos começam sem saber nada 42,5% deles tem mais resultado ganham mais dinheiro que eu estou falando lucram muito mais muito mais do que quando os que chegam aqui que já sabem tudo da cozinha sabe chão sabe tudo da cozinha lucra menos do que o que acabou de começar sem saber nada por quê? porque existe um processo de preparo padronizado dentro do meu treinamento eu estou falando material de curso para você aqui todo o processo que você precisa tem que ser padronizado você tem que saber qual a quantidade de batata que você descasca quantos quilos de batata você tem que fatiar por hora quanto tempo essa batata vai ficar na água quanto tempo essa batata tem que desidratar para poder ir para fritura ou secar ou centrifugar o que você for decidir trabalhar de acordo com a sua receita quantos quilos de batata vai na gordura quantidade de gordura tempo que essa batata vai ficar nessa gordura como é que eu sei o ponto correto para tirar como é que eu tiro essa batata na gordura mas só enfiar isso com madeira e tirar gente pode ser assim mas as batatas que ficar para trás vai te trazer uma oscilação lá dentro não é simplesmente fazer desse jeito uma receita comercial tem toda a padronização que você precisa executar então quando nós falamos aqui desse segundo passo de padronizar a sua receita é a forma que você vai ter para identificar do começo ao fim todos os prejuízos gargalos que você está tendo às vezes minha batata está encharcando demais eu frito minha batata estou testando aqui em casa mas a batata está encharcando o que que é pode ser o tempo que ela está passando demais lá na água esperando para ser frita ela encharcou chupou mais água do que eu que devia aí na hora de tirar em vez de fritar essa batata ela cozinhou a quantidade que você está colocando dentro da gordura às vezes está muito alta às vezes está muito baixa ela está queimando ou está cozinhando são esses pontinhos essa padronização que você vai poder testar exatamente tanto aumentar tempo diminuir tempo colocar quantidade testar essas variações para você encontrar o ponto correto do seu processo de preparo então passo número um encontrar uma receita comercial você tem que ter uma receita comercial esquece esse negócio de receita secreta receita gourmetizada receita não sei o que não sei o que lá você vai me ver usando muito esse nome receita secreta nas minhas mídias sociais por quê? porque é um nome que traz o povo que está caçando isso busca lá qual é a receita secreta para batata aí eu coloco tem uma receita secreta para ele poder clicar assistir o vídeo e chegar aqui e descobrir que não existe receita secreta existe uma receita comercial que é lucrativa receita secreta não faz lucro segundo passo padronizar todo o processo de preparo do começo ao fim se não tiver padronização você não tem como metrificar você não tem como calcular se não tem como calcular não tem como corrigir é tipo você chega e fala minha batata está saindo murcha o que eu estou fazendo de errado? aí eu vou falar assim então tá qual que é a derrubada de temperatura que você está fazendo? aí o que você vai falar? o que é a derrubada de temperatura? tá então beleza qual que é a espessura de corte que você está usando? ah eu não sei não eu estou fatiando bem fininho bem fininho? bem fininho é uma folha de papel isso aqui é fininho esse paninho aqui é fininho né então o que é fininho para você? é a falta de padronização te traz perdas de insumo terceira coisa quais são os insumos que dão lucro? terceiro passo né então o primeiro passo se encontrar receita comercial de culinária comercial segundo padronizar o seu processo de preparo terceiro insumos que dão lucro o que que quer dizer insumo que dá lucro? galera aprenda isso aqui pro resto da sua jornada se você sonha em ter o seu projeto empreender com as batatas qualquer batata que seja principalmente batata chips é o seguinte dinheiro se ganha na compra ok? dinheiro se ganha na compra é na hora de comprar os seus produtos que você vai ganhar dinheiro ou você vai perder dinheiro ok? muita gente começa o projeto e o projeto dá errado por quê? porque tá comprando tudo errado tá comprando tudo errado não tá sabendo fazer a compra do produto de forma correta então quais são realmente os insumos que dão lucro para o seu projeto? o que que a sua região quer hoje que realmente dá lucro? se você parar pra observar a Elma Chips ela parece que tem quatro sabores só de batata né? quatro saborzinhos de batata pra você trabalhar tradicional cebola e salsa bacon e queijo vamos dizer que são esses daqui tá? cheddar ó tô com aqui da Elma Chips ó uma Pringles né? não era pra ser Pringles mas não é um salgadinho ó sabor cheddar né? por que que eles escolheram essa essa espécie aqui de batata? esse sabor porque no mercado dele ou eles estão testando essa batata ou é o tipo de tempero que dá lucro então na hora de fazer a compra dos seus produtos você tem que comprar só aquilo que dá lucro e como é que eu sei o que que dá lucro Rafael? o lucro se ganha dinheiro se ganha na compra então na hora de comprar o produto é que você vai definir se você tá fazendo um bom negócio ou não corrija a compra do seu produto porque olha só às vezes você vai chegar e falar Rafael na minha cidade aqui não encontra eu encontro duas batatas aqui tem por exemplo a batata marquise e a batata inglesa a batata marquise tá sendo vendida aqui por cem reais o saco cem reais e a batata inglesa tá vinte e cinco reais o saco setenta e cinco reais de diferença vinte e cinco por cento só do valor da outra eu vou trabalhar com a batata inglesa né? e com esse dinheiro eu vou comprar quatro sacos de uma vez agora porque vai render muito mais né? às vezes não é esse o pensamento que tem galera e tá tudo bem pensar desse jeito esse é o pensamento mais previsível que a gente vai ter pra tomar na hora de comprar os ingredientes só que quando eu tenho uma receita de padronização comercial uma culinária comercial pra trabalhar esquece receita secreta foque numa receita comercial pra trabalhar que é o que dá dinheiro por isso que eu tenho tantas opções por isso que eu insisto setenta e três tipos de batata por quê? que são receitas comerciais transforme-se numa receita comercial e tá resolvido aí a pessoa vai lá e compra quatro sacos de batata beleza? comprou? então como a inglesa é mais barata comprou quatro sacos levou pra casa chegou lá e preparou aí ele percebe no final disso que o rendimento daquela batata foi muito próximo da outra batata que ele tava trabalhando a batata marquise que era mais cara então fazer dinheiro fazer lucro de verdade se faz lá na compra porque tem que tomar cuidado que às vezes se você não tem uma receita padronizada pro seu preparo você vai produzir uma batata trabalhar muito mais o outro foi lá comprou a marquise né trabalhou fez um saco de batata com aquele saco de batata ali ele fez lá seus mil e quinhentos reais beleza aí o outro comprou quatro sacos de batata inglesa eu tô usando só exemplo tá pessoal não é exatamente assim não o outro comprou só batata inglesa e aí ele produziu quatro vezes mais enquanto um fez tudo em uma hora ele levou quatro horas pra poder fazer só que no rendimento a quantidade de perda que as batatas tiveram ficou muito próxima uma da outra ou a quantidade que passou da que veio mais a de inglesa ali por exemplo não é relevante o suficiente pra ele lucrar mais então tem que tomar cuidado que as vezes coloca muita energia pra produzir um negócio porque a matéria-prime é muito barata trabalha quatro vezes mais gastando quatro vezes mais eletricidade mais gás mais tempo acha que tem que contratar os outros pra poder trabalhar junto com você porque senão você não dá conta as vezes é simplesmente porque tá comprando matéria-prime errado então dinheiro de fato lucro de fato com batata chips se faz lá na compra da matéria-prima tá lá na hora da compra comprou certo vai ter lucro comprou errado vai trabalhar muito mais pra ter lucro não vai deixar ele ter lucro desconheça alguém que não tenha lucro com batata chips desconheça literalmente tô falando desconheço a não ser que a pessoa seja muito ruim e mesmo tá com shibuko nele ali aí tem pra dentro se não for o caso é só a receita que tá errada corrigir a receita então o nosso terceiro passo é ganhar dinheiro nos insumos fazer a previsão da sua receita se ela vai te dar rendimento no final que vale a pena porque senão você vai trabalhar duas vezes mais se você comprou dois sacos quando ele rende a mesma quantidade que o outro que você trabalhou num saco só beleza então se cuidado quarto passo pra você pra você lucrar com batata chips mesmo sem saber cozinhar agora que você já tem uma receita já sabe comprar de acordo com o rendimento porque sua receita comercial já tá definida você vai chegar no passo quatro que é qual o formato que paga a conta quem dá dinheiro no seu mercado hoje então ó lembra que nas primeiras aulas que eu falei ó lá no por onde começar que eu falei pra você assim ó vai fazer uma lista você vai no mercado hoje e faz uma lista ali no seu mercado uma lista de todos os possíveis clientes que você tem pra atender no seu mercado quando eu falei aquela tarefa lá era pra você usar essa tarefa agora mas aí você fala ah não eu tô com preguiça isso não é pra mim precisa disso não na hora que eu começar eu faço isso né aí quando eu começar de novo todo mundo vai acelerando você sempre fica por último quase tudo na vida né tudo que começa é sempre quase o último pra terminar aí o que você vai pegar essa lista que você fez lá e descobrir dentro desses clientes qual é o formato que paga a conta na sua região hoje eu sei que a partir do momento que você chegou até aqui você começou a observar a batata chips com outros olhos nos mercados não foi? não foi isso que aconteceu? agora onde você passa você já vê batata chips você vai no mercado você fica olhando os preços quanto eles estão comercializando você já vê os formatos de embalagem você vê se uma batata já tá mais encharcada do que a outra a copa tá mais bonita compra algumas e degustam essa daqui não é boa que a dali é muito boa tá essa daqui tá legal mas será que tá tendo lucro? lembra? tem uma batata chips gostosa mas não quer dizer que ele tá tendo lucro não tem muita gente no mercado que não tá tendo lucro por quê? por conta da falta desses seis passos que eu tô trazendo pra você aqui então qual o formato que paga a conta? desses clientes que você fez a previsão de que você pode atender qual o formato é mais comercializado na sua cidade? qual desse formato? é a fita é o pacotinho de 100 gramas de 30 gramas fica na prateleira fica no expositor pendurado eles vendem na grama que você coloca lá os pacotinhos na grama na hora é no delivery é quando essa batata chip está acompanhada com outras coisas tipo no delivery com calabresa com bacon com franinho frito qual é o formato que paga as contas hoje no seu mercado? e a forma fácil de você descobrir isso é descobrir o que todo mundo tá fazendo beleza? o que todo mundo tá fazendo se você passa em todo o barzinho e todo o barzinho só tem fita é por quê? é porque essa pessoa que tá produzindo paga as contas dela vendendo fita só que às vezes o cliente queria mesmo era um uma bandejinha um expositorzinho lá pra ele você pode trazer essa inovação ok? às vezes você vai numa churrascaria e na churrascaria você pode vender aquele pacote bem grandão pra eles montarem as porções tá entendendo o que eu tô falando? tá fazendo sentido? então o mercado vai te dizer aquilo que realmente paga a conta a demanda retraída ali se tá todo mundo fazendo só são duas coisas ou ou aquilo dá dinheiro aquele formato dá dinheiro ou ninguém pensou em nada diferente até agora e aí você tem uma grande oportunidade de inovar o seu mercado mesmo com o produto que já é conhecido você tem duas vantagens todo mundo funciona faz também e agora que você sabe qual é o passo a passo o seu espaço para trabalhar com essa produção aqui e ter lucro de fato mesmo sem saber cozinhar você pode simplesmente repetir o que já tá acontecendo no mercado com um produto muito melhor ou você pode então inovar o seu mercado ninguém tá oferecendo expositor faz expositor é barato é fácil é simples de fazer entendeu? e aí você coloca uma inovação que aí você chega lá coloca o seu expositor faz que nem os freezers da Coca-Cola por que a Coca-Cola fornece o freezer para os clientes deles? porque obriga o cliente a encher o freezer a primeira coisa porque senão vai te vender te dar um freezer paga um caro um freezer pra te dar né compra um freezer caríssimo pra te colocar lá na sua loja e você só quer comprar dois fardinhos de refrigerante que sentido faz isso? tem que encher com todos os produtos que eu trabalho então quando você começa a colocar o fornecimento ali de expositores você obriga o cliente a trabalhar com todos os sabores de temperos que você tem na sua batata chips só lá no livro de receitas da Batatolândia tem mais de 20 sabores muito mais de 20 sabores pra você colocar eu tô falando de 20 o mais básico aqui que já é a formatação comercial né da receita comercial aí você fala você tem que ter todos esses daqui aí você sai daqueles emanezinhos que tá vendendo uma fitinha por vez lá pra vender um mini expositor que você mesmo conseguiu mandar fazer ali baratíssimo ok e o cliente fez uma compra de 5, 6, 10 partos pra poder encher aquele expositor você com o expositor bonito vende mais do que os outros e outra coisa o freezer da Coca-Cola não pode colocar outros produtos não pode pegar outros produtos de outras marcas e colocar dentro do freezer da Coca-Cola no seu expositor você tem todos os produtos que o outro tem beleza? seu preço é melhor que o dele seu produto tem melhor qualidade você foi o único que deu um expositor pra esse cliente e ele vai colocar quem ali dentro? ele vai simplesmente tirar os outros e você fica no mercado tá entendendo as possibilidades que você tem? ou todo mundo faz daquele jeito que é o único jeito que dá dinheiro eles acham né porque eles não sabem essas coisas aqui ou é porque ninguém quis evoluir tá todo mundo fazendo assim tá vendendo por que eu vou mexer numa coisa que tá já tá funcionando? no nosso caso é porque a gente pode lucrar mais é porque a gente pode ganhar mais dinheiro a gente pode faturar mais e você pode ter um negócio que cresce mais rápido porque é mais fácil você sair só de uma renda extra que você tá fazendo pra ser sua renda principal porque é a chance de você se tornar é dono do seu próprio negócio em cima disso aí né você poder viver bem do próprio negócio que você tem você não tem mais o chefe talvez seja a oportunidade que você tem de empreender seus sonhos tornando realidade aqui né ter sucesso alcançar o sucesso por conta de quê? dessas inovações que você tem no seu mercado então vamos lá então quem é o formato que paga ponta hoje no seu mercado? quem é o formato? você vai analisar esse mercado fazer ó no supermercado 1 é fita supermercado 2 fita pô tem 100 lá todo mundo vende fita por que será? aí você vai fazer essa análise tá? por isso que aquela lista que eu falei lá atrás com vocês que vocês fazerem quem são os possíveis clientes vai te ajudar agora pra você mapear o que vai realmente trazer dinheiro pra você passo número 5 ficou claro passo número 4? passo número 5 definir sua capacidade de produção qual que é a sua capacidade de produção hoje? né quando eu defino lá o passo número 2 da padronização do meu processo de preparo eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer a quantidade que eu fatico por hora quantos quilos eu fico por hora eu defini minha padronização eu consigo saber a minha capacidade de produção agora eu sei exatamente quantos quilos eu consigo fazer por hora quantos quilos eu consigo fazer por hora por que que é importante eu saber dessa capacidade de produção do meu projeto? pra saber se ele vai interferir na possibilidade de eu ter um negócio ou se eu vou fazer só um pouquinho de dinheiro beleza? então passo número 5 definir a sua capacidade de produção o que que é definir? quantos quilos você consegue produzir por hora sobe um pouquinho mais distância também não funcionava tá bom? definir a quantidade de a sua capacidade de produção por hora definindo a sua capacidade de produção por hora aí você sabe quantos quilos você consegue fazer por hora por dia por semana por quinzena por mês daqui a seis meses por ano você já tem toda a clareza da sua capacidade de produção e aí você tem previsibilidade do passo número 6 né? que é o sexto e último passo aqui que é quando eu definir a minha capacidade de produção eu consigo fazer tantas toneladas de batatas chips por mês bom essa daqui é a minha capacidade de produção mil quilos aqui de batata todo mês beleza? quando eu sei minha capacidade de produção eu vou para o passo número 6 que é calcular a minha previsão de faturamento a minha previsão qual que é a previsão de faturamento por quê gente? na hora que você escolher seus equipamentos nós vamos ter uma aula de só falando sobre equipamento só sobre máquina lá nessa aula você vai entender como é que é o cálculo que é feito para cada equipamento como é que você deve escolher tecnologia e qual que é a previsibilidade que você tem para retorno de cada máquina nessa aula de equipamento você vai entender tudo exatamente você vai gostar para caramba agora é o seguinte no passo 6 você entendendo a sua capacidade de produção você consegue calcular qual é a sua previsão de faturamento quanto você consegue faturar exatamente por semana para você fazer seus negócios por mês para você saber como é que você vai fazer investimento nos seus equipamentos posso comprar um equipamento para pagar por mês uma prestação de mil reais ou tem que ser uma prestação de cem reais esse equipamento produz uma tonelada por mês então dá para comprar dois desse dá para pagar três desse daqui então vou conseguir pagar em três meses em vez de seis meses vou pagar em uma semana esse projeto aqui beleza eu entendo quanto que dá para faturar no mês aí eu vou fazer os meus cálculos será que dá para eu ter um salário com isso será que dá para fazer o meu lucro será que eu consigo faturar com esse equipamento aqui meus seis mil reais todos os meses com a minha produção será que eu consigo ultrapassar os seis meses de faturamento todos os meses com a batata chips usando essa máquina será que isso mantém a minha renda extra será que eu estou deixando de ter uma renda extra para transformar isso num negócio será que isso não está virando um negócio de fato essa oportunidade com esse cálculo então o cálculo dessa previsão de faturamento é o que vai direcionar você a tomar a decisão se você tem um negócio hoje uma oportunidade de fazer renda extra de complementar a sua renda de fazer um salário ou se você de fato está diante de uma oportunidade de se transformar em um negócio para você tá bom e a nossa missão aqui é que você transforme a minha missão com você aqui é que você transforme essa oportunidade em um negócio você transforme essa oportunidade em um negócio por quê? às vezes você fala mas não é um projeto que eu sonho às vezes eu quero trabalhar com uma batata chips para poder comprar meu carro depois eu vou comprar meu carro eu estou sem fora não quero eu quero mexer com outra coisa eu quero mexer sei lá uma padaria sei lá qualquer coisa estou usando as batatas para financiar um outro sonho que eu tenho eu tenho muito aluno que já fez isso tá? muito aluno e daqui a pouco você pode pegar esse mesmo projeto que financiou que te deu aquele outro sonho que você tinha você pode vender esse negócio funcionando então mesmo hoje que seu negócio é comércio pequeno você consegue mesmo sendo uma oportunidade que você consegue começar com baixo investimento em quatro semanas você está já fazendo suas primeiras vendas essa pode ser uma oportunidade de você vendê-lo daqui a pouco no mercado por 10 a 20 vezes o valor do que você já investiu para poder começar beleza? talvez até mais que isso aí entendeu? então ó por que que é importante você ter uma uma receita comercial? por quê? mesmo você sem saber cozinhar você só precisa seguir o passo a passo você não precisa inventar a roda lá dentro da receita a receita está pronta segue simplesmente o passo a passo sem precisar inventar nada está funcionando é um produto já validado no mercado investir dinheiro você fazer investimento em uma receita comercial de culinária comercial é importante porque é fácil de você preparar você não tem que adivinhar nada qual que é a temperatura correta qual que é a espessura da batata inglesa qual que é a espessura da batata asterix qual que é a espessura da batata marquise como é que eu misturo um óleo com uma gordura qual que é a quantidade que tem que ter na cuba quantos minutos de vida gente esquece essas loucuras gente por que que eu tô falando aqui com vocês sobre negócio porque é um negócio que precisa manter depois que você tem que coloca a mão em uma receita de produção de batata chips de padrão comercial galera acabou acabou técnica avatar técnica avatar que ensina a preparar fritar como é que faz a fritura de qualquer tipo de alimento qualquer batata que vai ou qualquer tipo de desidratação de alimentos técnica avatar pronto acabou depois disso vem o que padronização do processo de preparo toda a máquina tem um limite por exemplo se você comprar um golfe agora um golfe um carro um carro eu acho que tem um golfe ainda no mercado se você comprar um golfe vai caber quantas pessoas dentro cinco motorista o carona do lado dele mais três atrás pronto agora se você comprar um golzinho quantas pessoas vão caber também cinco não muda nada vai caber cinco o golfe provavelmente ele vai mais rápido que o golzinho eu acho agora às vezes tem outros carros no mercado que você fala assim poxa e uma ferrari então uma ferrari né sabe que a ferrari só cabe em duas pessoas ela é mais cara ela é mais bonita tem mais tecnologia não sei o que mas pra você que é você e seus três meninos só vai você e mais um e acabou entendeu que é o que acontece muito no mercado também tem máquina ali que é a ferrari do mercado mas só leva de dois em dois quando o golzinho lá leva de cinco em cinco e acabou ok então entender essa essa definição de uma receita padrão você não precisa saber nada de cozinha porque você vai saber exatamente o que fazer porque é apenas um passo a passo quando é só um passo a passo pra você executar você consegue fazer tudo sozinho você não precisa ter colaborador não precisa ter funcionário não precisa nada disso ah meu marido minha mulher não me ajuda aqui não tem problema não você consegue fazer ah eu não tenho tempo pra poder dedicar o projeto eu tenho outra atividade compra uma máquina que você consiga em poucas horas ter uma grande capacidade de produção e nos outros horários que você estiver fazendo alguma coisa você tem batata suficiente só pra poder comercializar beleza agora é quais são as vantagens que você tem a usar uma receita comercial mesmo sem saber cozinhar porque primeiro você não precisa saber nada sobre culinária tá talvez eu não saiba tudo sobre culinária não minha receita tá padronizada tá eu sou um culinarista eu não sou formado em gastronomia não tenho formação em gastronomia não sou chefe de cozinha entendeu meus alunos me chamam assim porque a gente acaba criando muita experiência né mas por formação eu não sou não tenho formação tenho formação em administração de negócios beleza então o que que isso me impediu de faturar mais de 6 mil reais com batata chips no mercado hoje o que que isso me impediu a ensinar mais de milhares de alunos centenas de alunos a fazer a mesma coisa nada então saiam daquela coisa milagrosa né de trazer pra receita uma coisa espiritualizada demais não tem isso não gente é uma coisa fácil só precisa simplesmente seguir o passo a passo tá e colocar pra rodar é o padrão ali agora não fica naquela que vou fazer uma batata fatiar bem fininho jogar na gordura bem quente e depois fritar isso vou contar com a fé aqui que Deus vai me ajudar porque agora eu já fiz não pelo amor de Deus Deus vai te ajudar a vender onde você chegar essa batata vai lá vende vou prosperar onde você chegar você vai vender aí daqui a 30 dias você tá falando ai meu Deus eu tô tendo que fechar por quê? porque não adiantou nada imagine se você tá trabalhando com uma batata com uma receita hoje mesmo sem saber você que não sabe nada de cozinha pega uma receita olha aqui presta atenção você pega uma receita que essa receita você gasta é dois reais um real pra poder fazer o pacotinho um real pra poder fazer o pacotinho e na hora de vender sem saber você tá vendendo a metade desse preço não, melhor você vende dois reais um pacotinho melhor você fez ali seu pacotinho ah que lindo aqui todo mundo vende dois reais aí você vai lá e vende seu pacotinho de dois reais no final do mês você descobre que você gasta dois reais e dez centavos pra fazer aquele mesmo pacotinho o que que adiantou? adiantou que você tirou seu dinheiro e jogou no mato já tornou você não resolveu o problema você trouxe foi mais problema pra você você tomou prejuízo tá? então assim mesmo que você não tenha experiência com culinária basta você ter uma receita comercial culinária comercial que tá pronto você tá com a vida resolvida beleza? então ó primeiro passo quais são os passos que a gente tratou aqui hoje? passo um encontrar a receita comercial beleza? você tá aqui pra poder conhecer isso no dia do workshop você vai descobrir que receita comercial é essa passo dois padronizar todo o seu processo de preparo passo três insumos que realmente dão lucro passo quatro qual é o formato de empacotamento que realmente paga a conta passo cinco definir sua capacidade de produção qual que é o limite da sua capacidade de produção por mês e passo seis baseado nessa capacidade calcular quanto de faturamento você pode ter com o seu projeto beleza? simplesmente fazendo isso você já consegue ter o resultado aí da sua produção sem nenhuma dificuldade bom? então ó esse foi o nosso episódio número quatro do programa Jornada Batatolândia ok? onde eu trago pra você as principais estratégias pra você também faturar mais seis mil reais todos os meses sou o Rafael Alvoré e eu te vejo então na nossa próxima aula tchau, tchau valeu